Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 22. E bom, vamos seguindo aqui com o capítulo 8, né? Eu não acho que falta muito pra ele terminar. Aí, por precaução, antes de ir lá pra sede ali do Clã Seiryu, né? Eu decidi encerrar o vídeo. E como vocês podem ver, parei de novo, mais uma vez, pra dar uma boa farmada aqui na cidade, né? Vou levar a Satchan pro nível 32 e os outros aí pro nível 37 e os seus ranks também subiram bastante. A Satchan tá nível 24, mas não tem problema, né? O rank dela logo, logo vai subir conforme os outros vão subindo também. Então vamos seguindo aqui. Se vocês gostarem, eu peço pra deixar o like pra ajudar, compartilhar e se possível, beleza? Porque eu tô gostando muito do feedback de vocês com a série do Like a Dragon 8 aqui no canal e vocês ajudam no crescimento do canal também, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes de eu ir pro táxi ali, galera, deixa eu ir lá perto de onde ficam lá os mendigos. Eu vou comprar os itens porque é o seguinte, eu fiquei enfrentando os inimigos da cidade, só que eu também acabei enfrentando alguns miniboss, né? Eu acabei gastando alguns recursos a mais aqui. Porque tem alguns miniboss aqui que mesmo a gente estando mais fortes, eles ainda assim dão um trabalhinho. O mais forte que eu enfrentei foi um miniboss nível 35, mas aí eu já tava nível 37, né? Foi um dos últimos que eu enfrentei antes de gravar esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, eu só tô gravando ele dois dias depois da parte 21. Eu fiquei meio ruim, com febre, né? Eu esperei melhorar pra continuar a gravação da série. Vou correr aqui. Vem, vem, vem. Pega, pega também. Ah, tá tudo certo aqui. Já repus alguns itens aqui. Deixa eu só ver o negócio. Vamos ali nas engrenagens da Julie versão no Japão, né? Só quero ver se tem como eu melhorar mais alguma coisa aqui. Eu acabei encontrando alguma arma mais forte pro Namba, né? Alguns equipamentos melhores pros personagens também eu peguei também. Já coloquei ali na melhora automática. E bom, a arma dele que eu peguei é mais forte, mas ela não tem o envenenamento. Ela deixa... Quer ver, ó? Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidão. Ó, Namba. Tem essa aqui que eu upei pro mais 10, né? Que envenena. E tem uma outra dele aqui que tá mais forte. Essa aqui, ó. Pincel vigoroso. Aí tá ali. Ataques e habilidades da arma podem cegar. Só que eu acho mais útil o envenenamento do que o cegar. Então é por isso que eu deixei essa daqui. Deixa eu falar aqui com a moça aqui. É a melhoria de armas. Cadê aqui? Tá, Cis. Sem teto. Aqui. Vamos ver se eu consigo melhorar mais um pouquinho isso aqui. Não tenho lá tantos recursos, né? Mas eu tento aqui, velho. E 61, 62, 63, 64, 64, 66. 66, 67, 68. Tô falando do dano, tá, gente? 69, 60, 61, 62. Isso. Nossa, eu vou gastar pouco até. Não vai ficar tão caro. Hum, foi um pouquinho a mais por causa do upgrade. É, ficou bem forte agora. Bem forte mesmo. Vou melhorar também a dos outros aqui. Deixa eu ver, pera aí. Esse é o que eu tinha upado. E esse é o que eu coloquei nela. Tá. E é o que tá equipado também. Não vou conseguir deixar no mais 10, mas não tem problema, não. Só pra upar um pouquinho. E por último, Satchan. Cadê Satchan? A Idol é pra Satchan. É uma classe boa de combate pra ela também. Aqui, versonete. É pra ela. Eu não achei alguma outra melhor aqui. Vamos ver. Só assim tá bom também. Só pra dar uma melhoradinha. Obrigado. Bom, agora sim. Vamos lá pro táxi e pro Clã Serio. Eu decidi fazer isso de última hora, viu? Eu não tinha pensado nisso antes de começar a gravar. Falei, quer saber? Deixa eu só dar uma melhorada nas armas e pronto. Tô com recursos, tô com dinheiro, armas tão fortes e aliados também. Nada pode me parar agora. Vamos lá. Vamos lá. Filial de Tóquio, é, filial de Tóquio, é, filial de Tóquio do Clã Serio. Então, vamos lá. Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? Bem-vindo. 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 Meu Deus. Bom, ele já lutou muito aqui também, né? Então faz sentido até querer usar isso daí. Bem-vindo. Foi um elogio. Bem-vindo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É, pior que agora eu fico na dúvida se ele realmente sabia ou não. Talvez não tá o Ashiro não, mas o Ebina aí, talvez ele sabia já, né? Não sei. E aí, vamos lá. 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 Wow, savou. E aí, vamos lá. Valeu. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado. 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 Mano, o que ele quer resolver num cabaré club, velho? Meu Deus, viu? É sempre do outro lado. Aqui. Opa, saí sem querer. Tô moscando o ponto, tá ali do lado e eu... Nossa, velho. Eu vou te dar uma olhada. 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 Obrigado. Então eu vou te dar uma olhada para o outro lado. Depois de ir lá. Eu vou te dar uma olhada. Mas eu não vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Quem está aqui no chão? Ai que você quer ir para o outro lado? Quem está aqui no chão? Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Ah, eu vou te dar uma olhada para você. Eu vou te dar uma olhada para você. Então eu vou te dar uma olhada para o outro lado. O que é que você quer dizer? Ele é o Taiti. Você tem que ver o Taiti com um cara que você tenha visto no Taiti. O que você quer dizer? Você tem que ver muito bem. Você não sabe o que você está aqui. ... Não, espera, um pouco de descoberto... Se não se beber, você não vai voltar... Tá bom, não é? Eu vou te dar para o meu dia até a noite. Sinto... De verdade? Gino? Não está dizendo que você não quer dizer isso. Eu acho que se você quer dizer que você é uma pessoa. Porque eu penso que você não tem mais um lugar que você pode ter que ir para o pior. Ah! É isso aí! O que é isso? É o melhor que o Lyon é o Último! Você sabe disso, mas... Você já está com a bebida de cerveja. Você já está em uma fonte de pesquisa em Okinawa. Não tem razão. É o Tejil... Mas... por que você está aqui? Eu não sei se encontrar com quem está aqui. Tchau, tchau. 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 Sempre que tem que ter os vagabundo é inacreditável, velho. Vamos lá. Os outros nem estão lá, mas surgiram aqui, né? Mas beleza. Coisa de videogame. Toma aqui, bomba. Tchau. Um golpe só, velho. Venha! Vem cá. Vamos aqui. Pronto. Pronto. Maquiagem opressora. Uma besta ensanguentada. Não dei crítica, mas não tem problema não. Toma! EZ, fracotes. O que é isso? Você não é um jogador? O que você está? Bem... 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 Eu estou dormindo bem. Estou muito bem... Então, eu estava muito descoberto. Ah... Ah... Hum... É assim... O客? O que é isso? O... o tio! Olá... Você se acordou, viu? Foi um problema. Uh... Desculpe... É... Eu... O que eu disse... Quem foi que estava aqui? Quem foi? Quem foi? Talvez você tenha sido Kiryu? O que? Você sempre falava de dormir, Taichi. O meu irmão, o meu irmão. Ah... O que foi? Foi um sonido? A mulher que não se derrubou, era muito legal. Ah... Você não conseguiu fazer isso. Não é possível. Eu vou tentar fazer isso. Quando eu não posso deixar o seu poder, eu vou pensar em um filho de Kiryu. Eu vou pensar em um filho de Kiryu. Mas eu vou pensar em um filho de Kiryu. Então, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar. Sim, eu vou tentar. Eu vou te ouvir. O que é isso? 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 É bom mesmo. Eu platinei Yakus da 6, tá gente? O 6 e o 7. E o Gaiden eu vou fazer ainda. Eu não fiz por preguiça. Transervice puro, ó. Deixa eu ver se consigo ir manualmente aqui. O que é isso? Foi mal, gente. Eu multei que deu vontade de espirrar. Aí eu multei pra não sair o barulho. Aí até me atrapalhei na câmera do jogo até. Vou recuperar aqui os status do pessoal. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Vai ser toda vez aqui então. Se ele quiser se encontrar com o Data-san. Legal. Ah, deixa eu ver onde é que tá o outro ponto. Hum, tá meio longe, véi. Eu ia acabar o vídeo agora, mas eu tô curioso pra ver esse outro ponto aí. Deixa eu colo... Nossa, não tem outro... Mano, deve... Ah, é que aqui tá fechado, véi. Ah... Vai aqui, vai. Vamos lá. Tem um inimigo andando sozinho ali. Ah, é que ele é meio que forte, né? É que eu não quero lutar não, pessoal. Deixa eu esperar ele virar aqui. Ah, tá dois agora. O filho da mãe vai ficar na frente mesmo, né? Peraí. Peraí. Obrigado. Vamos entrar e sair pra ver se... Aí, pronto. Vamos lá. Mais um pouquinho de vídeo. Capítulo gigantesco mesmo, hein? Oh. Se todos vão ir, eu também vou ir. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Hum. Então... Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou lutar aqui. Não vou lutar com miniboss ali. Bom, aqui é um lugar onde a gente passa no Lost Judgment e no Yakuza 7, né? Lugar dos chineses aqui. Ali, o Meng, acho que é assim que se fala Mano, o Amon, cara Quem diria, velho Caramba Pra quem não sabe, galera, o Amon, ele é um inimigo Especial, bem forte Dos jogos da franquia, né Sempre é difícil derrotar ele, o cara é insano Ele já tentou de tudo pra matar O Kazuma, eu nunca Platinei os todos do Yakuza, nem pretendo Porque eu acho muito complicado Do 0 até o 5 ali E os dois Judgments eu acho bem complicados de fazer Também, mas o 6, o 7 E o 8 eu pretendo fazer, e o Gaiden também Mas sempre tem um Maldito Amon pra atrapalhar, velho Maldito Amon Maldito Amon É, no Yakuza 7, o último troféu que eu piso foi derrotar esse miserável aí no nível 99, velho 7 Belém 7 Um 7 7 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, tudo isso aqui, para engordar. Vamos até o apartamento, ficaram três bêbados aqui. Isso aí? Bom, isso aí. Entendi. Entendi. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou pegar tudo! O que? Eu acho que tem a vontade de ter a pensar. Você tem que fazer isso! Eu vou pegar tudo! O título é... Eu vou pegar um jogo de Jakuza, Kiryu e Kizma. Eu vou pegar muito bem! Você... Você quer dizer que você está falando? Não, não é? Ah, eu não imaginei que ia ter briga logo de cara, né? Eu pensei que ia ter que clicar pro jogo avisar o level que é e tudo. Mas que droga, viu? Bom, vamos lá, vai. Agora já foi, já. Tô muito mais forte que esses caras, velho. Pronto. Pessoal tá bêbado, mas dá pra lutar, velho. Vem cá. Easy. Toma uma granada de veneno aí. Pronto, tormenta de pombos pra matar todos eles, bora. Passa demais. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 É isso? Eu vou te dar uma pergunta. Eu vou te dar uma pergunta. Eu vou te dar uma pergunta. Eu não tenho certeza de que você vai te dar uma boa boa. O que é isso? Eu... Eu te dou uma pergunta. Eu tenho uma dm que veio. Eu tenho uma dm que veio aqui. Eu não tenho certeza. Eu vou te dar uma pergunta. Eu vou te dar uma pergunta. Vou te dar uma pergunta. Eu acho que você está dizendo. Eu acho que a gente tem um plano. Talvez você tenha se ligado. Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho um problema. Eu acho que tem uma razão. Qual é a razão? Eu estou ouvindo o situação do Háわi. Eu tenho que ter um contato para esse momento. Um contato? Eu acho que é o Hánawa. Ele é um cara do JIPA. Você não está ligado? Háわi é agora no dia, né? Todos estão dormindo. Caramba, será que o Hanawa morreu? Ou foi espancado até amor? Não, ou só foi espancado mesmo? Caraca, velho. Pior que eu não sei nem o que dizer disso daí, velho. Caramba, mano. Tá, deu bastante merda aqui no capítulo 8, né? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pra quem acompanha até aqui, tá bom? Nossa, foi um capítulo aqui que ele foi grande, mas ele foi bem revelador ao mesmo tempo, viu? Meu Deus, eu não tava esperando as coisas que estavam pra acontecer aqui. Bom, fiquem por dentro aí da série de Like a Dragon 8, tá? Tô indo pro capítulo 9. Acredito que não falta tanto assim pra acabar, porque como eu disse, eu vi lá que são 13 capítulos, né? Mas eu não sei a duração dos capítulos, né? Então tem chão ainda, vamos que vamos. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.